Fala galera, beleza pura, bora pescar né, hoje a gente vão, a gente soube que tem uns peixes aqui, uns traíros, uns tilapes, aí a gente veio tirar a dúvida se tem ou não tem, hoje a gente vamos pescar aí de um jeito diferente, eu trouxe um arrastãozinho aqui, a gente vamos passar a rede aqui, o arrastão é, a maria é grande, só pesca o peixe, se tiver peixe grande, peixe pequeno não vai pegar, aí a lagoa, aí vamos fazer o teste aí para ver, se tem ou não tem, se tiver algum peixinho bom aí a gente vamos levar para fritar, bora, tá vendo, se você vai passando sem matia, porque se você vai trair, recorre, pode ir, peraí, você desembaraça aqui, peraí, 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 vai, Maria, vai, guarda na seca, peraí, 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 segura na seca, não, vai, a doide mano, vai vai reto agora vai reto ei vai reto pra frente se não vai enganchar na seca vai reto pra frente vai não não entorta não que não vai enganchar na seca vai reto o du se enganchar aí no meio enganchou? não beira a seca não que vai enganchar vai sai de beira a seca vai qual mesmo? é fundo pra caramba é fundo pra caramba vai vai tá doido mas tem água né vei tô pensando que é rasinho solta uma parte vai você solta uma parte já? você solta uma parte? vai pode ir vai vai beira mais vai 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 aqui tem peixe grande não pô esses peixe pequenos passam tudo nas maias as maias grandes traíra aqui pra pegar só tem que ser traída de um quilo se ele tirava tem que ser tirapã grande de meio quilo assim bateu nada? olha cuidado com a janeiro aí pô olha esse lapinha pulando não você tem que vir vem não dá certo não pô não dá certo não vai moer essa parte aqui pô só trabalho pra piso pra gente lá olha vem não mo vem eu sei vem vem pra cá não 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 você mesmo passa pô aí vem olha o tamanho dos peixes vem 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá vinha pequena para fritar tem o dom os meus amigos e é bom que eu pego as maiores minhas e aí e aí rapaz, nós vamos ganhando, e nem uma traíra está ai o resultado se a apinha pequena pegou umas indies então galera é isso esse foi mais um vídeo nosso pescando ai com arrastão você viu que deu umas 20 uns 20 lapinhas pequenas a gente soltou não deu para filmar mostrando porque chegou um galho aqui para beber a gente saiu então é isso, se você gostou do vídeo dá uma curtida ai para dar uma fortalecida, se puder escreve ai para ajudar a gente valeu, tamo junto